Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e dessa vez eu venho aí se atrasando mais um vídeo de estudo para o canal e hoje eu estarei falando sobre a vida, um pouco sobre a vida, sobre o ministério do profeta Eliseu lembrando que o profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias se você ainda não assistiu o vídeo de Elias, dê uma passadinha aí no canal e dê uma conferida ali que eu vou deixar aí na descrição para você estar assistindo então, vamos ao estudo Acredita-se que Eliseu era um agricultor natural do Vale do Jordão provavelmente uma pessoa de classe média visto que arava os campos com 12 juntas de boi ele viveu nos últimos anos do reinado de Acabe e morreu no reinado de Joás e seu nome significa Deus é salvação durante muito tempo Eliseu esteve ligado ao profeta Elias de quem foi discípulo, colaborador e sucessor indicado pelo próprio Deus, Eliseu continuou a obra de seu predecessor elevou o conserto do Senhor à cidade do seu tempo no antigo testamento as funções de profeta, sacerdote e reis eram exercidas por pessoas que haviam recebido a unção específica de Deus a unção de Eliseu foi determinada por Deus a Elias 1 Reis 19,16 diz também Azeu filho de Nezi, um girás rei de Israel e também Eliseu filho de Zapate de Abel Meloá um girás profetas em teu lugar no momento em que Deus determinou que Elias ungisse Eliseu Israel atravessava um período de crise espiritual e política um genuíno profeta de Deus sempre será uma providência do Senhor para momentos de crise, turbulência e apostasia em nossas vidas quando Elias jogou sobre os ombros de Eliseu sua capa símbolo de sua autoridade profética aquele homem que era apenas um agricultor tornou-se seu discípulo e logo depois de sua partida seu sucessor Eliseu foi chamado por Deus para ser um profeta com características específicas poderosa em palavras e em obras Eliseu, que foi um homem consagrado por Deus e com um ministério semelhante a do seu antecessor Elias desenvolveu uma obra ao longo de seus reinados aproximadamente 50 anos indo de 650 antes de Cristo a 800 anos antes de Cristo e conseguiu ser um conselheiro próximo de vários reis seu marco principal foram seus muitos milagres muitos estudiosos consideram que Eliseu realizou o dobro de milagres que seu antecessor quando atribui 7 milagres a Elias e 14 a Eliseu eles entendem que esse era o sinal da dupla porção reivindicada pelo profeta todavia esse arranjo não consegue agradar a todos os quais entendem que a dupla porção seria o direito de ser apenas o sucessor principal do poderoso ministério de Elias Eliseu foi ungido pelo próprio mestre evidência de que seria o principal herdeiro do profeta de fogo porém o objetivo de Eliseu não era tanto o confronto com os reis embora condenasse toda a infidelidade destes para com o senhor ele era mais diplomático do que o seu antigo líder e aí vocês podem ver um quadro de milagres que marcaram a vida e o ministério do profeta Eliseu vocês verem aí os acontecimentos e as possíveis referências que estão na bíblia e aí vocês pausem o vídeo deem uma lida nesses acontecimentos e principalmente consulte as referências bíblicas esse estudo é apenas um estudo superficial mas vocês devem ter como base a bíblia para se aprofundar ainda mais Eliseu em seu primeiro milagre tocou as águas do Jordão e a separou à vista de todos os discípulos e nas mesmas condições que seu antecessor isso ocorreu para evidenciar não só uma clara identificação com o recente profeta arrebatado mas também uma prova de que a partir daquele momento ele seria o seu principal sucessor além desse milagre esse profeta realizou milagres de diferentes aspectos como estão escritos ali na tabelinha passada vocês podem ver que ele purificou águas curou doença proveu alimentos supriu estratégia na batalha ressuscitou mortos e apresentou sinais e prodígios a bíblia informa que mesmo depois de morto houve um milagre relacionado a sua pessoa entretanto é importante observar que mesmo em meio a tantos feitos sobrenaturais o significado teológico da obra de Elias é maior esse profeta durante seu ministério atuou mais no sentido de suprir as necessidades de um povo que passava por profundas dificuldades materiais porque a estabilidade conquistada nos reinados de Ourim e de Acabe começou a desaparecer e em seu lugar foram surgindo necessidades nacionais para a manutenção da independência do reino por essa razão a maioria dos milagres realizados através do ministério de Eliseu era uma demonstração do cuidado pessoal de Deus com as pessoas e não uma sustentação teológica relacionada a uma causa específica como foi o caso de Elias sustentando o monoteísmo mesmo assim isso em nada diminui a sua obra pois estava evidente o caráter soberano e amoroso do Senhor para com as pessoas podemos entender então que Elias ele foi um profeta que exerceu um importante papel para a sociedade da época e seu exemplo de ousadia, obediência e fidelidade e integridade deve sempre servir para nós como uma referência de um homem que fez a diferença em seu tempo amém? então pessoal essa foi mais uma aula da parte do Senhor para a sua vida se você gostou já dá aquele like já dá aquele joinha aí compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece que você tem aí se possível comente e se inscreva em nosso canal por hoje é só fique com Deus fique na paz e até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti